Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Mano e já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? E nós tamo junto rumo a 1000K e... Pode ver, tá? E hoje galera, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Enquanto os caras tentam fazer filme, fazer algo de jogo, os caras não fazem certo. Aí beleza, adivinha que filme vai ter esse ano? Não tô falando do Pokémon, tá? Porque o Pokémon vai ficar da hora e tal, beleza. Ai Jesus Cristo. Os caras falam assim, ó, vamos fazer o live action do Sonic. Beleza, não deve ser tão difícil, só fazer um cara oriço, tá? Um pequeno. Fofinho, bonitinho? Não. Não. Os caras fazem um bicho nada a ver, velho. Mano, os caras fazem um bicho nada a ver. Eu falei, mano... Beleza, primeiro teve o Terelo lá, né? Tal, ele correu só a sombra assim. Ele ficou tipo um humanoide, vamos dizer assim. Ele ficou tipo um humanoide. Falei, beleza. Ai, Jesus amado. Aí na hora, quando revela, o que me deixou mais puto, cara... É... Fez o Sonic tão realista, mas tão realista... Que, mano, ficou esquisito demais, cara. Ficou esquisito demais. Na hora que revelou o corpo desse, meio grandão, meio... Aquele corpo atético e tal, não sei o que... Mostrou a perna comprida ou com o tênis. Aí, não é aquele tênis bonitinho do Sonic, sabe? Aquela que a gente vê em jogos, sabe? Mano, é um tênis tipo all-star, mano. Tipo, aquele tênis vagabundo, velho. Falei, mano... Tipo, o tênis dele é pontudo. Vocês sabem o que me diz? É pontudo, não é redondo. Caramba, mano. Fala pra vocês, mano. Esse daí vai ser... Um dos piores filmes... Baseado em jogo, cara. Mano... Ah, velho, eu tô falando... Eu falo pra vocês, mano. Quando é filme baseado em jogo... Fica uma dólar. Eu não sou o Sonic. Mas vocês sabem muito bem que... Filme baseado em jogo é muito difícil de fazer certo. O problema não é o personagem. Problema não é ou a história... Ou eles se cagam no personagem. Simples assim. O filme do Street Fighter foi... Uma merda. Não o desenho que eu... Não o anime. O anime ficou da hora. Que é o Street Fighter 2. O filme em Sika com o Joclan Vadami... É uma merda. É uma merda. Tipo, eu gostava, mas hoje eu vejo... Pô, que merda. O filme aí que já estão produzidos... Vou fazer o reboot. Na remake. Reboot. Do Mortal Kombat. Mano... Esse daí vai ficar da hora. Esse sim. Eu espero, né... Pelo menos... Pelo amor de Deus... Que façam esse filme certo. Porque, pô... Não é difícil fazer filme no Mortal Kombat, cara. Não é difícil. É tipo... Mas, pra quem conhece a história do Mortal Kombat, sabe que não é difícil fazer história, mano. Não é difícil. É só os caras não se coaxar na história, mano. Pô... Por isso que eu falo, mano. Quando é filme baseado em jogo, tem que ser... É, tem que ser fã que tem que fazer isso daí. Porque, é... Pega esses caras aí de cinema, os caras não vão saber a história do Mortal Kombat. Não vão saber nada, velho. Aí os caras começam a ver tal uma história meio nada a ver. Ah, mano... Claro que eu sei, cara. Eu... Ah, mano... Mano, eu fico nervoso, cara. Porque, cara... Ferraram com o meu Sonic, mano. Ah, não o meu Sonic. O Sonic de todo mundo, cara. Pô... Pelo amor de Deus. Pra quem viu o Sonic 7N, que é do... Da década de 90. Sonic Uriço. Sonic X. Ah... Jogou o jogo do Sonic. Não todos, né? Mas uma parte dos jogos do Sonic. Mano... Pô, não é difícil fazer o Sonic, cara. Se fizesse o Sonic tipo do... Igual do Sonic Lichy. Fizesse aquela animação ali. Aí beleza. Aí é aceitável. Beleza, tals. Fazer tipo uma animação. Igual do Final Fantasy, sabe? O mesmo gráfico, cara. Não precisa fazer realista, cara. Realista do jeito que fizeram, mano. Pô, fizeram um negócio meio bizarro, mano. Pô, ficaram um negócio muito bizarro, mano. Tipo, pô... Se for pra fazer o negócio, faz bem feito. Não faz assim, relaxado, mano. Pô, faz o negócio com carinho, mano. Faz o negócio para os fãs, mano. Mas fizeram um Sonic meio nada a ver, mano. Sabe? Meio Sonic Deep Web, mano. Sei lá. Que diabo é aquilo, mano. De onde os caras tiraram aquilo, mano? Os caras fez fazer um Sonic o Risco. Fiz um Sonic o Humanoide. Ah, para, mano. Não dá... Não dá para entender isso, cara. Não dá. E esse daí, galera. Esse daí foi o vídeo... É nóis, tamo junto. Rumo ao meu inscrito. Isso é só foda. E fui. Tchau.